Reduc Distribuidora apresenta Produtos da marca Trilha Sabonete líquido cremoso, erva doce plus Sabonete líquido cremoso, flores do campo azul Sabonete líquido cremoso, manga rosa e tangerina E sabonete líquido cremoso, pitanga Frescor e suavidade em cada gota Para um banho que renova o corpo e acalma a alma Um toque delicado que envolve sua pele em suavidade e fragrância Para momentos de puro bem-estar Proporciona uma agradável sensação de limpeza e conforto Contém propriedades emolientes que ajudam a hidratar a pele deixando-a macia Ligue agora mesmo para a distribuidora Reduc e faça seu pedido 11 4619 6969 Música 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 Música